Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui Isso né galera, estamos de volta aqui no rumo ao estrelato de PS2 Então vamos lá dar continuidade a nossa série, cara Vamos lá jogar contra o Newcastle, o Nights, que é o atual campeão da Europa League aí, né E vamos buscar o trapezeira descendente, eu creio que seja eles que estão em terceiro Não, estão em sexto, né Tá bom, eles começaram bem o campeonato, mas deram uma decaída aí, né velho Estamos em quatro, alemãs treinados, ele tá colado com a gente ali Ou seja, estamos, quer dizer, estamos colados com ele na tabela, né Como é que tem um pontos ali O Manchester City está com 36 e o Tottenham está na nossa frente também Em segundo com 32, né É pouca coisa, até chegar eles é pouca coisa Então vamos lá então, cara Para o Tio, estou com a seta amarela E como eu falei no final do vídeo passado, eu tô gostando de jogar com o meio campo Pelo menos aqui no Chelsea eu tô gostando, cara Já é outros 500, né velho Ali com o meio campo na seleção brasileiro só tem mais um na minha frente que é o centroavante, né Aqui no Chelsea não, tem mais três na minha frente, né E tem mais três opções pra passe Então já fica uma coisa muito mais diferente, né Eu posso levar a bola até lá na frente porque eu sou ofensivo também, não sou só defensivo O meio campo aqui no Sábio, galera, é só um... É tipo como se fosse o volante, tá ligado É o pilo da vida Você tem que ter características ofensivas e defensivas Você atua mais pelo meio, assim Pode levar a bola pra frente Tanto você pode voltar para defender o seu time, né Vamos lá então Por mais que seja genérico, assim, de forma do... no caso, tá bonito, hein Eu curti, velho Vamos lá Já vem o ataque deles, Peter Cech, isso aí Vem Colotini Agora, velho Ah, juiz, que isso, velho Agora que ele pra cima, galera Daqui mesmo Ah, velho, muita gente na frente, cara Não dá Vai, daqui vai Ah, agulheiro Que isso, mano Ah, essa defesa aí, tá muito roubadinha, hein Tá muito roubadinha, velho Valeu Pera aqui mesmo Tá lá, velho Finalmente Boa Valeu pelo passe Nem sei quem foi, velho Mas tá lá 1x0, velho Foi o Vanguin, que é, ou foi o... Foi o Chautenco, né, cara Perfeito, velho Não foi o Vanguin, que é, ou foi o Vanguin, que é, ou foi o Vanguin Tá certo Beleza Deixei dois pra trás Colotini também Tá lá Definei pro goleiro 1x0 Em cima do campeonato da Europa League, velho Aí sim Nossa, isolei, cara Mas eu tô feliz até por estar recebendo bastante passes ali, velho Naquela região ali Região perfeita pra bater pro gol Boa Boa Ah Nossa, quase que foi ainda Apesar de ter dominado, cara Se eu dominar, você bate-se pro gol a caixa Certeza, isso Não, velho Que isso Como que foi, velho Ah, Mikita, mano Como assim, cara Poxa, vacilou ali a defesa, hein, cara Olha só O alto Merdinho, no finalzinho do jogo, cara Pode tomar gol no finalzinho Ainda vou sair ainda Quase que eu saio Era o Lukaku que tava no ataque Aqui dá Não, cara Adiantou demais Não sei por que, velho Adiantou demais Não sei por que Não, cara Poxa A gente só tá se afastando Só, cara Da liderança É uma merda e tanta isso, cara Pô, nada Vejo tomar gol no finalzinho, cara Odeio tomar gol no final, cara Pô Ai, ai Tá bom Pelo menos o Manchester City perdeu, né, cara Chegarei o Tottenham Ah, Tottenham ganhou, velho Esse lixo O Manchester United empatou também Ah, é bom, é bom Mas a gente já tá dando mole, cara Tanto mole Que a gente poderia ser líder, já, velho Um empate do Manchester City Uma derrota, cara A gente teve um empate Uma vitória, eu acho Não, dois empates, eu acho Caraca, que bobeira, velho Pelo menos a gente tá mais perto do Manchester City, né Um ponto, mas Estamos mais perto E já, já O jogo contra eles Na primeira Vamos jogar a décima sexta rodada aqui E a Champions League, beleza Vamos ver o que o treinador falou Na minha opinião, terá sido o homem do jogo Continua assim e irá ter um sucesso mesmo a nível internacional Beleza, valeu treinador Agora vamos jogar com essa partida contra o Arsenal agora, né Depois tem o jogo contra o Arsenal, né O Manchester City, já, já O Copenhague pra fechar A fase do grupo E vocês já vão saber Se a gente passou ou não, beleza Mas já era uma dúvida ainda Muito forte, né Porque o Chelsea não tava firme, cara Ou o Barcelona defesa no ataque Tá bem estranho isso aí Ou o time adversário aperta, né, cara E tá bem chato isso, pela verdade Vamos lá, então O jogo contra o Arsenal Partiu Nossa, estágio grande de Chaco, velho Nada a ver Daqui a pouco eu vou ter que botar o Arsenal no Emblaid Stadium, né, velho Um time desse tem que ficar num estágio bem bonito, cara Isso aí, velho Ainda bem que eu tomo como meio ofensivo Nem tinha reparado nesse detalhe, hein, cara Noland É o árbitro de hoje Vamos lá, então Vai Só virar e bater Ah, não Pro outro canto, cara Ele sempre chuta no canto contrário E a gente deve bater Isso que é o erro dele, velho Ah, nunca abeciei, velho Eu pertei o quadrado aqui Mas achei que tinha enxerido a barrinha Nossa Pertei muito fraco também Gol perdido Ah, mano Não acredito que não chegou ninguém, cara Aff Vamos conversar, né, gente Porque É difícil Ah, fiquei no vácuo Ninguém chegou, velho Palaçado aí Nossa, não dá, cara São três, cara Simplesmente três Se ficar sem linha reta, velho Dá pra passar fácil Olha lá, velho Não dá, muita gente, velho Não dá Muita responsabilidade, velho Passar dessas áreas todas aí Nossa, estamos tomando uma pressão de posse de bola, cara Que eu ouvi te falar, hein Boa Isso aí Acabou a palhaçada Já veio pra mim Só faz Só faz Ah, não, cara Não acredito que tu não fez, velho Oh, velho Não acredito que a gente vai empatar essa, cara Oh, velho É, já era título, velho Já era, mano Eu não vou correr mais atrás desse título, não, velho Tu tá doido, hein Pô, que merda, velho Pô, não dá pra passar essa defesa E o laço não pressiona, cara Poxa, que merda É muito estranho, cara É muito estranho Jogando essa Ah, não sei se é o Chelsea Ou se é essa liga inglesa Não sei, velho Sei que não dá pra passar a defesa Não dá de jeito nenhum Eu estagiolo fora da área Mas fora da área Tu tem que ter espaço, ligado Não pode ter ninguém na frente O que fazer, velho Eu toco pros caras Os caras na cara do gom faz nada, cara Incrível isso Ah, mano Na moral Por que com o banco, cara? Mas ter um... Todo mundo fala a mesma coisa, né Ai, ai Meu Deus do céu, velho Tá chato ficar no banco já, hein Tá chato, cara Por isso que eu me arrependi De vir pra cá pro Chelsea, cara Se eu soubesse que ia ser assim Eu iria pra... Play espanhol Primeiro, né Cara Eles agora vão entrar agora No lugar do Jesus E o Tile City, né Como sempre É só o que eles sabem fazer Tirar o melhor jogador, né Não sei porquê Mas vamos lá Bom trabalho Infelizmente não tem como escolher O lugar de quem você quer entrar Só não tiraria logo uma mata, né Porque o cara menos efetivo do time Não faz nada Só tá aí pra... Cumprir... Tarefa só, né Vamos lá Vamos lá Feito fácil O gol daqui Nossa, o segundo goleiro, Samuel Que isso A gente decepciona, cara O jogo já tá acabando já Só deu tempo de fazer esse jogado Acho que eles já estão eliminados, né Pela... Pela animação deles Eles já estão eliminados Mas... A gente também ainda não tá classificado, cara A merda Não, e a pior merda agora É o jogo contra o Master City, velho Ah, eu não quero nem ver, velho Eu quero jogar, mas não quero nem ver, tá ligado Ai, ai Ramiro foi o melhor jogador Aceitável Mesmo já o jogo contra o Master City Eu tô no banco de novo, cara E o Tottenham tomou a liderança, né Parece que o jogo virou, não é mesmo Dá uma olhada aqui na tab... Hum... Na tabela, fi Aí Nós estamos com 53 O último ano está com 45 Mas o Master City de 37 Ele acabou de descer, né Eu nem tinha visto Mas vamos lá, então Não sei porque eu tô no banco, né Quero terminar essa temporada logo, velho Só isso que eu quero fazer Independente de a gente ter ganhado o título ou não A Champions League ou não Sendo o melhor jogador ou não Eu não quero nem saber, cara Só quero terminar essa temporada E sair desse time logo Tá ruim, tá ruim Situação Beleza, galera Parece que eu vou entrar agora Entendo o lugar do Van Ginkiel Vamos lá, então Agora sumei o campo do lado direito, né Isso, sumiu Olha Outro escanteio Beleza Tirou Uma coisa interessante que eu vi ali Que a goleira não tá jogando, cara Não sei nem se eles estão jogando aí, né Mas Vamos lá Ver se eu consigo fazer alguma coisa Nesse contra-ataque aqui Ah, Hart Droga E esse é o terceiro goleiro mais chato do jogo, né Eu falei dos dois, mas não falei nem Que é o mais chato ali, mas tá bom Vamos ter sido aqui Pra mim Empate até que é bem importante, né Pro time que tá bem ruim O Chelsea Olha Vai, pega O Lukaku não pegou de primeira, velho Vai Ah, Hart Tá de brincadeira comigo, cara Tu tá de brincadeira comigo, Hart Vai Ah, velho Agora não foi o Hart Foi o outro cara lá Na primeira trave Nossa É, galera Não tô vendo nem a corda-bola jogando No banco, né Mas Acontece, né Se não, não é rumo ao estrelato Beleza, galera Eu tinha uma partida do vídeo, cara E eu vou Esquentar banco mais uma vez aí Parece que eu viro em reserva absoluto, cara Só isso Minha vontade de sair daqui, cara Na moral A minha vontade agora, cara É de sair pulando todas as partidas E dando-se, tá ligado Vou até parar de 2019 e 2020 Logo, porque Essa foi minha temporada Que já desde o primeiro jogo Já acabou pra mim, tá ligado Fiz merda, cara Fiz muita merda Aceitar o Proposta do Chelsea, cara Na moral Tô desesperado Cara, vamos entrar agora Ai, ai Finalmente Mas e o ânimo Pra jogar É O lado bom disso aí Porque eles estão classificados, né Só isso Mas E a gameplay Cadê? Pois é Não tem nada Porque não tem nenhum melhor momento Só isso Sem campo não vai ter nada, cara Não tem nada Mas tá bom Pelo menos a classificação aí, né Beleza Aí está Sorteio, né Da oitava de final Ajax vs Asunov Quase do Barcelona Real Madrid Barcelona e Inter Manchester United Real Madrid Copenhague E CSKA Moscou Braga e nós, né Tottenham E PSG Baía de Munique Roma Zenit E Juventus Beleza Vamos lá então Bom, galera Então isso aí Ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Não esquece de deixar o seu like E seu favorito, mano Agradecer já Você que assistiu até aqui Beleza Então isso aí Valeu Falou E até a próxima Fui Eu não sei quando vai voltar Eu vou mostrar lá Cara Eu estou vendo isso Beleza Mas então eu vou ficando por aqui Por hoje é só Fui Até mais